E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E antes de começar esse vídeo meus amigos, já deixa aquele like e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal para não estar perdendo mais nenhum vídeo, todas as terça, quinta e sábado! Estamos aqui pessoal, na Fazendinha Chapéu do Gato E antes de começar esse vídeo, vamos aproveitar o Enzo que está alimentando as galinhas aqui pessoal Né Enzo? O que você está fazendo aí Enzo? Tendo milho ali Ah, tendo milho ali? Então joga mais milho para as galinhas Isso, estão bem alimentados pessoal Nossos cavaleiros já estão prontos aqui que hoje a gente vai estar apartando os toros das vacas Vamos estar separando eles pessoal Enquanto o outro vai colocar o sarrelho tudo ali no cavalo Vamos aproveitar a nossa P.O. aqui para estar fazendo ali Então vamos lá O Eric vai estar abrindo as porteiras aqui Enquanto o Paulinho comanda o cavalinho pessoal A porteira já está aberta Eric já aproveita e já abre essa aqui Eric É essa aí, é essa aí abre Abre essa porteirinha aí Eric Abre O Paulinho já abriu a outra Então está tocando esse toro aqui pessoal Esse toro a gente vai estar trazendo para esse outro piquete aqui Desce para cá Aí já entrou sozinho Aproveita e já toca aquele outro polinho Daí vem esse toro bravo aí Já tira, já tira essa vaquinha daqui Já tira essa vaquinha Aproveita e já tira essa vaquinha daqui Para deixar junto com as outras pessoal Já toca aquela outra vaquinha lá Aqui para dentro desse outro cercado aqui Muito bem Agora é só fechar as porteiras Já fecha essa daqui Eric Antes que eles escapem Conseguiu Eric? Sim Muito bem Agora o cavaleiro vai voltar Aqui é um boizinho Dá para deixar lá separar Vamos ali Ver como é que está O Enzo Está alimentando Está alimentando As galinhas Dá milho para as galinhas aí Enzo? Já deu Bastante milho para as galinhas É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dá tchau Enzo Tchau Se abate aí Tchau Tchau Fique com Deus E até a próxima